Música Começaram oficialmente as obras para a construção do novo hospital de emergências do Amapá. O novo H.E., como está sendo chamado, é uma obra que conta com investimentos de 229 milhões de reais em recursos articulados pelo senador Davi Alcolumbre com contrapartida do Estado. O novo prédio será erguido atrás do atual pronto-socorro no bairro central. De acordo com o governador Clécio Luiz, o espaço vai suprir uma necessidade antiga da população. É uma obra tecnológica, vai ter tudo o que há de mais moderno. O senador Davi, que é o autor da emenda, costuma dizer, olha, esse hospital não vai deixar nada a dever para nenhum hospital privado do país, seja de São Paulo, do Rio de Minas de Brasília, ou seja, Albert Einstein, Sírio Libanês, Rede Dó, Rede Star. Nós não vamos dever nada em matéria de urgência e emergência com esse novo hospital. Ele é realmente uma virada de página na saúde do Estado. É um sonho sonhado por muita gente. Eu tenho certeza que os gestores que me antecederam sonharam com esse hospital. Tenho certeza que os técnicos que trabalham no H.E. antigo sonham todos os dias com o novo hospital. Os gestores, os políticos, a gente está tendo a honra de poder concretizar. Construído em 1970, o atual H.E. não acompanhou o crescimento da população. O novo hospital será construído em uma área de 15 mil metros quadrados e terá cinco andares, garantindo a ampliação dos atendimentos. Serão 212 leitos, seis salas no Centro Cirúrgico de Multiespecialidades, central de diagnóstico por imagem, serviços de diálise, apoio técnico, área administrativa e um heliporto. Em seu discurso, o senador Davi Alcolumbre falou sobre o empenho dele para conseguir a liberação da área que antes pertencia ao Exército Brasileiro e que hoje é um local de esperança para o setor da saúde do Amapá. Hoje, ser parte desse projeto, ser parte desse sonho, seja ter viabilizado a doação da área com o Ministério da Defesa e com o Exército Brasileiro, seja ter conseguido no governo federal, e é importante fazer esse registro, esses recursos estão caracterizados no Ministério da Saúde do Brasil como um hospital de grande porte, está lá na planilha do Ministério da Saúde do Brasil, considerado o hospital de emergência de Macapá, um hospital de grande porte, ter conseguido os recursos. E lembrar também que o governo do Estado depositou os 10 milhões de reais de contrapartida, ainda em 2020 está assegurado o recurso da contrapartida do Estado. A emenda era 120 milhões, precisava de 10 milhões do governo, foi depositado, o governador Cléssico tem gerenciado tudo isso e hoje a gente está iniciando a obra. Hoje não é o edital da licitação, hoje não é uma pedra fundamental, hoje não é sonhar que possa acontecer daqui um ano ou dois anos. Hoje é o start inicial do início das obras de um hospital de emergência que é aguardado há 50 anos pelos amapaenses. Ficará registrado na história do Amapá que o sonho dos amapaenses de ter uma saúde de qualidade, de ter um ambiente moderno, que não deixa nada a desejar para nenhum outro centro do Brasil, está se iniciando hoje. Durante o lançamento da obra, parlamentares estaduais estiveram presentes para acompanhar de perto esse avanço há muito tempo esperado pela população. A deputada Aline Serrão, presidente da Assembleia Legislativa, ressaltou a importância dessa obra que vai mudar a história da saúde no Amapá. Aqui nesse momento nós queremos parabenizar o senador Davi Alcolumbre, que é o grande articulador desse grande investimento na saúde do estado do Amapá. Nós sabemos o quanto esse investimento irá ajudar a salvar a vida de muitos amapaenses. A Assembleia Legislativa hoje está aqui neste evento para prestigiar, reconhecer e apoiar todo esse trabalho que o senador Davi tem feito por todo o estado do Amapá e hoje falando desse trabalho específico para a saúde. Senador Davi, parabéns. Em nome da Assembleia Legislativa nós queremos lhe parabenizar e também parabenizar o governador Clássico, que será o governador que vai também ajudar a realizar esse sonho para melhorar a saúde pública no nosso estado. A Assembleia Legislativa se posiciona sempre apoiando as benfeitorias que chegam no estado do Amapá porque nós compreendemos a importância, logicamente, da independência dos poderes, mas trabalhar de forma harmônica. Nós defendemos isso e estamos aqui para simbolizar esse apoio ao estado do Amapá, o apoio ao desenvolvimento que o nosso estado merece e aqui falando dessa prioridade que é a saúde do nosso estado. Então estamos juntos para um Amapá mais próspero, mais justo, um Amapá que precisa de desenvolvimento, um Amapá que precisa de saúde pública de qualidade. A previsão é que em dois anos o novo hospital de emergências seja entregue.